E a Polícia Federal deflagrou agora pela manhã uma mega-operação que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A Operação Além Mar cumpre 50 mandados de prisão e 139 de busca, expedidos pela 4ª Vara Federal de Pernambuco. Os mandados alcançam pessoas no Distrito Federal e em 12 estados, entre eles Bahia, Paraná, São Paulo e Pará. De acordo com a Polícia Federal, foi determinado ainda pela Justiça Federal o sequestro de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais ligados ao esquema criminoso, além do bloqueio judicial do valor de R$ 100 milhões.